Olá, salve Maria, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Cooperadores da Verdade. Eu sou Peter Martins e este é o podcast para você conhecer, amar, viver e defender a fé católica. Peçamos a intercessão da Santíssima Virgem Maria, do nosso glorioso Patrono São José, de São Francisco de Sales e de Santo Tomás de Aquino para que este episódio seja conduzido e frutifique também, segundo a vontade de Nosso Senhor. Este é o quarto episódio da sexta temporada e nós vamos falar sobre a trindade, um dos temas mais pedidos por vocês no ano passado e que finalmente, neste ano, nós conseguimos concretizar e para conversar comigo sobre este assunto tão importante, tão caro e também tão difícil às vezes, nós temos aqui um grande convidado, o primeiro convidado deste ano, o grande professor Joel Gracioso. Que honra tê-lo aqui, professor. Tudo bem? Tudo bem, Peter. Graças a Deus. Tudo em paz. Eu que agradeço o convite que me foi feito, né? Então é com muita alegria e satisfação que eu estou aqui para meditar, refletir um pouco sobre esse grande mistério da nossa fé católica. Professor, fala um pouquinho para a gente do seu trabalho. Onde que o senhor atua? Em quais áreas o senhor atua? Então, eu leciono aqui, eu sou professor na Faculdade de São Bento, de São Paulo, do departamento do curso de filosofia. Também leciono no Instituto de teologia e filosofia do Mater Ecclesia, do Ligado aos Legionários de Cristo, aqui em São Paulo, em Tapecerica da Serra. E também faço parte do Instituto de Filosofia, né? Sabedoria perene, lá de Osasco, né? Da Diocese de Osasco. Então são os três lugares que eu leciono. Faço pesquisa, né? Na área principalmente de medieval, estudando Santo Agostinho, São Boaventura e São Tomás de Aquino. São os três autores que mais me interessam e que faz anos que eu venho estudando no mestrado, doutorado, pós-doutorado, etc. E pesquisas pessoais. E devido a isso é lógico que acabo focando muito o pensamento de Platão e Aristóteles e ligando com toda a questão do mundo contemporâneo, com a filosofia contemporânea, a partir da filosofia da religião, né? Enfim, discutindo essa problemática da existência de Deus, seja a partir do pensamento de alguns autores tomistas, aí do século XX, né? E principalmente ali autores como Edith Stein, por exemplo, Cornelio Fabro e outros, tá? Agora, eu não só trabalho essa questão da filosofia, mas eu também estudei teologia, tenho uma formação teológica. E no caso da teologia, eu trabalho mais a teologia fundamental, que faz essa fronteira entre a filosofia e a teologia. E além da teologia fundamental, eu mexo bastante com a teologia patrística, os padres da igreja, que me interessa muito. A teologia bizantina, a teologia oriental, né? Eu tive muita relação e fiz parte da igreja greco-meuquita, então é uma tradição que eu conheço bastante. E vários aspectos também da teologia dogmática, que me interessa. É mais ou menos nesse universo que eu transito. Eu estou nas redes sociais, principalmente no Instagram, no Telegram, no YouTube. No momento eu estou me afastado, né? Faz praticamente mais de dois meses que eu não posto quase nada. Tive problemas de saúde, mas hoje é mais por falta de tempo, mas acredito que no mês de março o Débio está voltando e tem algumas ideias e coisas que eu pretendo fazer. E tem meu site, né? Que eu também preciso voltar a mexer nele, mas lá as pessoas vão encontrar cursos, textos, né? Então, meu site www.joelgracioso.com.br Sou casado há mais de 27 anos, né? Tenho três filhos, sou muito feliz como pai, como esposo e como professor. E tento procurar, enfim, ajudar as pessoas que Deus põe na minha vida e cumprir a missão que Ele me pede, principalmente nessa dimensão da educação, da formação, da pregação, etc. Excelente, professor. Muito obrigado. É coisa pra caramba, hein? É, fora eu não entrei em várias outras coisas. Eu sou membro da Sociedade Internacional da Filosofia Medieval, sou membro da Sociedade Brasileira, né? Coordeno o Centro de Estudos Agostinianos, enfim, tem várias outras coisas. Pós-graduação, ligado à educação, mas enfim, de fato são várias coisas, mas é com muita alegria realmente que eu procuro ajudar quem Deus põe na minha vida. Muito bom, professor. Hoje a alegria é nossa, né? De tê-lo aqui. Que bom que a providência de Deus permitiu esse encontro. Espero que os nossos ouvintes aí gostem também do nosso conteúdo. E no quadro Vida dos Santos, nós estamos estudando agora os santos apóstolos, não é? Voltando às origens da igreja. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre São Tiago Menor. Acesse o nosso site cooperadoresdaverdade.com para mais conteúdos de apologética, espiritualidade, doutrina, teologia, filosofia e etc, etc, etc. E nos acompanhe também pelas mídias sociais, onde tem muito mais conteúdo para você. É só procurar por cooperadores da verdade ou digitar o nome de usuário, que é sempre o mesmo, os cooperadores, tudo junto, todas as redes sociais, no Facebook, no Twitter, no YouTube e principalmente no Instagram. É isso, recados dados. Vamos chamar de novo aqui o professor Joel Gracioso para falarmos sobre a trindade. Professor, então antes de nós irmos diretamente para o assunto da trindade, eu gostaria de fazer uma breve introdução, gostaria que o senhor fizesse uma breve introdução a respeito do conhecimento de Deus, né? Como nós, homens, conhecemos a Deus, porque existem graus de conhecimento, certo? E acho que a gente comentar um pouquinho disso vai ajudar o nosso ouvinte aí a localizar o assunto que nós vamos estudar aqui hoje, que é a trindade, no nosso campo de conhecimento, né? No campo de conhecimento humano. Pode ser? Sim, eu acho importante porque, assim, dentro da filosofia, principalmente na filosofia especulativa, próxima ali da questão da metafísica, ou até como um coroamento disso, nós temos o que muitos autores chamavam de teologia natural, né? Ou seja, essa ideia de que o ser humano pode chegar até Deus observando o mundo, observando a realidade, portanto, no exercício das suas capacidades naturais. O mundo moderno, o mundo contemporâneo, infelizmente, deixou de lado essa teologia natural e, por vários motivos e opções filosóficas que foram feitas, acabou se restringindo cada vez mais a capacidade do ser humano, por intermédio, evidentemente, da sua razão, da sua inteligência, conhecer a realidade divina, né? Então, é um paradoxo muito interessante, quer dizer, por um lado, você vê uma razão técnica e instrumental, hipervalorizada, né? O ser humano que é capaz de ciência, de tecnologia e tanta coisa. Então, por um lado, você vê a exaltação dessa razão, que é uma razão mais científica, instrumental, tecnológica. Mas é interessante como que, desde o século XVII e principalmente a partir do XVIII, foi se restringindo cada vez mais a capacidade especulativa da razão humana. chegando a um ponto até de dizer que a metafísica, no sentido tradicional, como ela era concebida por Aristóteles, por exemplo, São Tomás e mesmo outros, ela não era possível, né? Então, é a ideia de que a razão pura, a razão especulativa, não tem capacidade de conhecer determinadas coisas. Mas isso é falso. Na realidade, o que a gente percebe é que o ser humano, ele é capaz de ter um conhecimento natural sobre Deus. As Escrituras nos lembram isso, o Livro da Sabedoria, mas também os primeiros capítulos da Carta aos Romanos, São Paulo nos lembra disso, que, no fundo, ninguém tem desculpa para não acreditar em Deus. Ou seja, o judeu, São Paulo diz, não tem desculpa porque tem a lei e tem os profetas. Mas o pagão também não tem desculpa. Por quê? Porque ele tem o mundo, ele tem o universo, e a capacidade e a inteligência que Deus lhe deu para compreender isso. Então, é a ideia de que é óbvio que nós, humanos, como o nosso conhecimento está muito ligado, tanto aos nossos sentidos como à nossa inteligência, o conhecimento humano começa pelos sentidos, e, a partir disso, ele não só tem sensações ou percepções, mas ele é capaz de conhecer a verdade sobre as coisas, a essência das coisas, porque ele também tem toda uma potência intelectual, uma capacidade intelectual. Mas essa potência intelectual, essa razão, ela está muito ligada, intimamente ligada aos sentidos. Então, ter um conhecimento direto de Deus, da essência de Deus, isso não é possível para nós. Os autores cristãos sempre chamaram a atenção, sempre frisaram que o nosso conhecimento natural sobre Deus, ele é um conhecimento limitado, mas ele é real. Então, se eu não posso chegar a Deus de forma direta, como que eu vou tentar conhecer a Deus? Eu conheço a Deus a partir dos efeitos. Então, eu olho para o mundo e vejo os diversos tipos de efeitos que são resultados dessa ação divina, na medida em que Deus é visto como a causa primeira de todas as coisas. Então, a partir do efeito, eu consigo chegar até a causa. A partir dos efeitos, que são resultados das ações divinas, eu consigo, então, descobrir que existe um Deus, que é criador de todas as coisas, que é providente, que é o sumo bem, etc. Então, isso é possível, né? Lógico que aí muitos vão dizer, mas então por que tem pessoas que não têm fé? Porque a fé não é resultado apenas disso, ou seja, a igreja sempre nos ensinou que existem os preâmbulos da fé. E o que são os preâmbulos da fé? É aquele trabalho da razão, aquilo que o conhecimento humano pode alcançar a partir da luz natural da razão. Então, esse conhecimento que o ser humano pode adquirir por intermédio das suas capacidades naturais, por intermédio da luz natural da razão, esse trabalho da razão prepara o terreno para que o ser humano receba o dom da fé. Então, a fé não é resultado, é isso, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu não creio, porque primeiro eu entendi tudo. Eu entendi, contemplei, vislumbrei, a natureza e a essência de Deus, não tenho nenhuma dúvida, portanto eu creio. Não, isso seria um tipo de gnose. Então, na realidade, a fé é um dom de Deus. Ela tem a dimensão do dom. Então, existe o elemento da graça, ela é um dom. Mas é interessante que é um dom que Deus não dá para uma pedra, não dá para um cachorro, não dá para uma planta. Portanto, se a fé é uma graça, é um dom, ela é sim dada por Deus, conforme a sua vontade, a sua benevolência, mas é dada a um ser, a uma criatura que tem uma natureza racional. E, portanto, mesmo depois do pecado original, mesmo que tenha se tornado mais difícil tudo isso, é possível, sim, o ser humano, olhando para o mundo, ouvindo a voz da sua consciência, mas, principalmente, olhando a beleza das criaturas, chegar até a beleza suprema, que é o Criador. Isso é o conhecimento natural, que é limitado, evidentemente, que nos mostra que existe um ser supremo, divino, Criador de todas as coisas. Enquanto que o conhecimento pela fé, pela revelação, por aquilo que Deus revelou sobrenaturalmente, e que está ali nas Sagradas Escrituras, na Sagrada Tradição, e que o magistério da igreja nos ajuda a entender, a interpretar, evidentemente nos leva mais longe. Então, esse conhecimento sobrenatural, advindo da revelação de Deus, ele nos ajuda a mergulhar mais no mistério de Deus, a vislumbrar outras dimensões. São Tomás de Aquino diz isso com todas as letras, ele diz que nós cremos que Deus é uno e trino, porque foi revelado. Porque o ser humano sozinho, apenas com a luz natural da razão, o máximo que ele conseguiria concluir e compreender, é que existe um Deus, que é o Criador, providente, bem supremo, etc. Mas jamais ele conseguiria vislumbrar, entender e conhecer, que Deus é uno e trino. Então, esse conhecimento, pela revelação, ele também é muito importante, porque ele, de fato, nos ajuda a aprofundar no mistério de Deus, a partir do que Deus revelou. O conhecimento natural, ele é possível, mas se a pessoa vai percorrer essa via natural e realmente aderir a Deus, se ela realmente vai realizar o ato de fé, que é um ato da inteligência, movido pela vontade, isso vai depender de outras coisas. Depende, por um lado, é óbvio, da graça de Deus, mas depende também daquilo que vai estar influenciando a vontade e a inteligência dessa pessoa. Então, se ela estiver sendo influenciada por paixões desordenadas, por exemplo, a tendência é que ela se feche ao dom da fé. E, além disso, nós cremos, a nossa própria fé também nos ensina que nós teremos o conhecimento beatífico, que é aquele conhecimento que teremos no céu, contemplando a Deus face a face. Excelente, professor, excelente. Foi muito bom o senhor ter lembrado que o conhecimento mais perfeito de Deus, o conhecimento de Deus por essência, como o de Santo Tomás, nós só vamos alcançar na beatitude eterna mesmo. Quer dizer, mesmo com o conhecimento da fé, ainda estamos cercados do mistério. Exato. É, porque o conhecimento natural é pelos efeitos. O conhecimento pela revelação, pela fé, é como por um espelho. Ou seja, no fundo, o conhecimento profundo da realidade divina, ele será apenas na visão beatífica, no face a face. A expressão que você usou, enfim, eu não usei porque, de fato, ela é polêmica, porque existe uma discussão e a igreja não define isso, né, dogmaticamente, no sentido, nós vamos conhecer totalmente a essência de Deus, né, ou nós vamos, por exemplo, até no céu, Deus continuará, de uma certa forma, saindo mistério. No sentido de que, vamos conhecê-lo, isso tudo vai nos realizar, toda a questão da inteligência e da vontade, mas muitos dizem, é impossível colocar o infinito dentro do finito, né. Então, eu, de fato, entender totalmente a natureza e a essência de Deus, agora, com certeza, a visão beatífica me dará, sim. Aquilo que é possível a uma criatura vislumbrar, a visão beatífica me dará, em relação à essência de Deus, à realidade divina. Eu diria mais a realidade, o ser de Deus, porque, no fundo, em Deus, ser e essência é a mesma coisa, né, então, eu colocaria dessa forma. Professor, se pela razão natural, pela filosofia, nos preâmbulos da fé, nós conhecemos que Deus é uno e pela revelação é que nós conhecemos que Deus é uno e trino e quando eu falo em revelação, o senhor falou muito bem lá no início da Sagrada Escritura, da tradição da Igreja, né, mesmo no Antigo Testamento, Deus já dava pistas das suas pessoas divinas, já dava pistas da trindade. Em Gênesis, no primeiro livro, aliás, no primeiro capítulo do primeiro livro da Bíblia, né, Façamos o homem nossa imagem e conforme a nossa semelhança, vejam, Deus está se referindo a si mesmo no plural, mais tarde nós lemos, Eis que o homem é como um de nós, quer dizer, Deus falando dele mesmo novamente no plural, né, depois no episódio da Torre de Babel também, Vinde, desçamos, confundamos a sua linguagem para que não mais se entendam uns aos outros, então vejam, mesmo no Antigo Testamento, ainda, claro, um conhecimento da fé muito imperfeito que vai ser completado no Novo Testamento, mas Deus já dava, assim, algumas pistas, né, referindo-se a si mesmo no plural, por exemplo. Mesmo no Novo Testamento, parece que Jesus vai revelando, em algumas passagens o Senhor citou, Jesus vai revelando por etapas, né, então primeiro, Ele nos ensina, ensina os seus discípulos a reconhecer, Ele mesmo, Jesus ensina os seus discípulos a reconhecê-lo como o Filho de Deus, depois Jesus promete enviar uma outra pessoa, o Espírito Santo, e afirma que Ele e o Pai são um, e é apenas um, depois da ressurreição, aí o ensino fica mais claro, porque Jesus manda que os seus apóstolos batizem as pessoas do mundo inteiro em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, né, e vejam aqui os meus caros ouvintes que em nome, no singular, indica que são as três pessoas numa só natureza, né, porque Jesus não fala aqui nos nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né, ou então no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo, não, é em nome singular do Pai, do Filho e do Espírito Santo, plural, né, então aí já não se tem mais dúvida, no entanto, a própria palavra trindade, ou pessoa para se referir, né, as pessoas divinas do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não se encontram na escritura, então como que a igreja chegou nessa formulação, professor, para desvendar aí um pouco mais dos mistérios da trindade? Eu diria que essa é uma oportunidade justamente para poder distinguir o que são os dados da revelação e o que é teologia, né, então num primeiro momento a igreja, a comunidade cristã primitiva, os apóstolos, os primos cristãos, eles acreditavam nisso, que Deus de fato era o nitrino, tinha uma certa compreensão disso, etc, e viviam isso, mas eles não tinham, digamos assim, uma preocupação tão intensa, tão grande, de explicar detalhadamente ou ter uma doutrina totalmente articulada e sistematizada sobre isso. A questão é que a própria igreja, ela vai ser desafiada, né, os cristãos vão ser desafiados no primeiro, segundo século, por aí, vão começar a surgir um monte de questionamentos, ou seja, na medida que os cristãos têm toda uma relação com a sinagoga, com a comunidade judaica, com a tradição judaica, mas também com a cultura grega, com a cultura helênica, que era uma cultura altamente filosófica. Então, a fé cristã, a doutrina cristã, começa a ser questionada em vários sentidos, né, como é que Jesus, por exemplo, quem é Jesus de Nazaré, como é que ele pode ser Deus e homem ao mesmo tempo? Mas além dessa pergunta em relação a Jesus, além de controvérsias cristológicas, digamos assim, começam a surgir também controvérsias trinitárias, ou seja, vocês dizem que Deus é um, mas ao mesmo tempo é trino, mas como é que ele pode ser unitrino ao mesmo tempo? Se é um, é um, se é três, é três. Então, esses questionamentos acompanhados de acusações de que a fé cristã era irracional, absurda, contraditória, né, esses questionamentos e críticas e todo um conjunto de exigências acabou fazendo com que os cristãos, principalmente os padres da igreja, que foram esses primeiros escritores cristãos e grandes defensores da fé, né, grandes homens de Deus, acabou exigindo, então, deles e de tantos outros um esforço enorme, não só da prática, da vivência, da fé, mas toda uma elaboração teórica, e aí o que você tem é teologia, né, então você tem ali uma coisa, é o dado da fé, o dado da revelação, outra coisa é você fazer um esforço enorme, né, mesmo com a ajuda de Deus, mas para entender melhor isso e organizar melhor isso, então é daí que vão surgindo, né, os primeiros dogmas, proclamados ali nos primeiros concílios, né, e os padres da igreja tiveram aí uma importância muito grande, né, então a própria palavra trindade, por exemplo, que segundo muitos, foi usada primeiramente por tertuliano, né, essa palavra trindade, ela surge, né, ou chamar o pai ou filho exprimido de pessoa, né, vários termos vão surgindo resultado dessa reflexão teológica e desse esforço, então isso não é negar, ou seja, às vezes quando a gente coloca isso, alguns irmãos dizem, ah, mas vocês estão indo contra algumas definições da igreja dizendo que o que Jesus ensinou, os apóstolos ensinaram, já tinha ali toda a doutrina e ensinamento, sim, né, ou seja, a revelação terminou com a morte do último apóstolo, a revelação pública, né, isso é, enfim, a doutrina da igreja, eu creio nisso, agora, nós não podemos esquecer a dimensão histórica que o desenvolvimento histórico é, não dos dados da fé do que foi revelado, mas da sistematização e organização disso, né, isso é negar a história, ou seja, é, 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 é negar a história da igreja e negar a história da teologia de que essa organização, sistematização, ela foi ocorrendo com o tempo, né, ou seja, a própria igreja foi se aprofundando, né, inspirada evidentemente por Deus, a ir compreendendo esses, essas fontes da revelação como a escritura e, e a própria tradição, né, então, é, num primeiro momento, de fato, esses questionamentos vieram de fora, mas também do interior da própria igreja, também vai acontecer isso, né, então, ali no final do século terceiro e início do século quarto, você já tem um conjunto de controvérsias trinitárias, né, e depois que ocorre o Edito de Milão de Constantino em 313, onde, querendo ou não, a comunidade que está passando tem mais liberdade, esses questionamentos aumentam mais ainda, né, então você vai ter o arianismo, por exemplo, o Hário, que discutia quem era o pai, quem era o filho e dizia que Jesus era a primeira criatura do pai ou, é, Jesus poderia até ser chamado de Deus, mas um, um Deus inferior ao pai, né, defendendo o subordinacionismo, né, que vai ser condenado no primeiro conselho de Nisseia em 325, então você tem essa coisa do arianismo, você tem a questão do macedonianismo, né, que negava também a divindade do Espírito Santo e o submetia ao filho e ao pai, ou seja, se o filho estava subordinado ao pai, então o Espírito Santo também vai estar, né, então você tem aí, ou seja, tanto o arianismo quanto o macedonianismo, né, o macedonianismo vai ser condenado no primeiro concílio de Constantinopla em 381, então você já tem controvérsias trinitárias que já existiam e que vão ganhando força, principalmente no século IV depois do Edito de Milão e que vai exigindo até que a igreja se reúna, né, os primeiros grandes concílios, então, repito, no primeiro momento a igreja está preocupada em crer e viver isso, né, a ensinar o caminho da salvação e ensinar a sua fé, sua doutrina e não sistematizar, organizar de maneira tão rigorosa e articulada, etc, né, proclamando, não tem isso agora, ela é obrigada a fazer isso, chega um momento que ela é desafiada externamente, internamente e até para evangelizar, enfim, vai ter que organizar e justificar melhor a sua fé e isso estimulou evidentemente a própria teologia católica, a teologia cristã, a própria filosofia cristã que no momento aí caminhavam juntos, né, na patrística e devido a tudo isso vai surgindo então todo um vocabulário, toda uma linguagem teológica em torno do mistério, né, de Deus, né, unitrino, então a palavra trindade, a palavra pessoa, né, e tantas outras vão surgindo nesse contexto e adquirindo um sentido, um significado próprio para mostrar o quê? Que por um lado a fé no Deus unitrino é um mistério, transcende a nossa capacidade da razão de compreender tudo, mas ao mesmo tempo não é irracional, não é uma coisa irracional, né, ou seja, dizer que Deus é uno e trino é uma verdade transracional, transcende a capacidade da razão, mas não vai contra a razão, né, nós entendemos até um certo ponto e os primeiros autores cristãos e mesmo depois na escolástica até hoje, os bons teólogos procuram usar uma linguagem da época, mas sempre mantendo a essência do dogma, o elemento principal da fé, né, do dado revelado e daquilo que a igreja já definiu em concílios. É importante a gente entender que não racional não é a mesma coisa que irracional, não é professor? Exato. Quer dizer, aquilo que nós conhecemos que nos é revelado não é racional, né, aquilo que está na escritura, aquilo que Jesus ensinou, nós não alcançamos pelas luzes da razão natural, mas isso não significa que seja irracional, muito pelo contrário, a nossa razão se conforma com aquelas verdades. Ela consegue aderir, eu uso a expressão transracional, por quê? Porque no fundo a razão entende até um certo ponto, mas não que para aceitar essas coisas eu tenho que abrir mão da minha razão. Ou seja, na realidade eu preciso ter uma razão humilde que entende até um certo ponto, mas que também se curva perante o mistério. Bom, se pela razão natural nós conhecemos que Deus é uno, como nós vimos falando aqui, o professor muito bem explicou para a gente, as verdades de fé não vão contrariar essas verdades de razão natural, quer dizer, a trindade não anula a unidade de Deus. Deus é verdadeiramente uno, mas ao mesmo tempo é trino. Então, professor, eu queria que o senhor nos ajudasse a compreender essa realidade, o que é a unidade de Deus, o que é a trindade, sob que aspecto nós podemos dizer que Deus é uno e sob que aspecto nós podemos dizer que Deus é trino. É interessante isso, porque quando nós pegamos a tradição judaico-muçulmana, Deus é o que se chama de monoteísmo rígido, Deus é uno e único. Para nós católicos, cristãos, não, nós somos, Deus é uno e trino. Então, o que precisa ficar claro, repito, a partir ali das definições da igreja, de todo esse trabalho dos padres da igreja, etc e tal, e a igreja foi definindo os seus dogmas, é que Deus é uno na sua natureza, na sua essência, no seu ser. Então, eu não tenho vários deuses, eu não tenho dois, três, dez, vinte, eu tenho um único Deus, só existe um único Deus, que é o princípio criador de todas as coisas, o fim de todas as coisas. Então, por que só existe um único Deus? porque só existe um absoluto. Defender a existência de dois ou mais absolutos é uma coisa contraditória, porque o absoluto, algo que é absoluto, é justamente aquilo que não depende de nada, mas tudo depende dele. Então, se você diz que uma coisa, se o A é absoluto e o B é absoluto, isso é confuso, porque se o A é absoluto, então quer dizer que o B depende dele, mas ele não depende de nada. Mas se o B é absoluto, então é o A que depende dele e o B não depende de nada. Então, vira uma confusão, uma contradição. Então, na realidade, eu só posso ter um absoluto, um princípio absoluto divino, que é o princípio e o fim de todas as coisas. Então, há uma unidade de Deus, Deus tem um único ser, uma única natureza, Deus é um só. Porém, em Deus, apesar dele ser essa suprema unidade, e em Deus, portanto, não existe nenhum tipo de composição, Deus é absolutamente simples e é uno, né? Ele, a vida de Deus é tão intensa que ele, ao mesmo tempo, é trino. Mas essa dimensão trina de Deus não anula a sua unidade. Então, quando nós falamos que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, o Pai é a primeira pessoa da trindade, o Filho é a segunda, o Espírito Santo é a terceira, esse, esse termo, né, dizer que Deus é trino, não quer dizer que são três deuses. A primeira coisa que tem que ficar clara é isso. Deus é uno do ponto de vista da sua natureza, do seu ser, né, mas Deus é trino do ponto de vista das pessoas. E aí temos que fazer um esforço porque o Pai é o Pai, o Filho é o Filho e o Espírito Santo é o Espírito Santo. Houve até uma heresia, o sabelianismo, né, que já era resultado de uma outra heresia que era o modalismo, né, o modalismo defendia que o Filho e o Espírito Santo eram modos de expressão do Pai. Então, no fundo, não havia distinção real entre Pai e Filho e o Espírito Santo. E depois o sabelianismo procurou ressuscitar o modalismo, dizendo que, na realidade, é como se a gente tivesse uma substância divina que ora, né, se expressava como Pai, ora como Filho ou como Espírito Santo. Então, não havia distinção real também. Mas há, ou seja, o Pai é o Pai, o Filho é o Filho e o Espírito Santo é o Espírito Santo. São pessoas distintas. Então, muitos dizem, mas como isso é possível? Isso é possível por quê? Porque o Pai, que é a primeira pessoa, ele é o princípio sem princípio. Então, o Pai, sendo o princípio sem princípio, ele se conhece desde toda a eternidade. Ele tem um autoconhecimento de si mesmo. Ora, mas como que o Pai tem esse autoconhecimento? A partir dele mesmo. Ou seja, o Pai gera, ele gera a partir do seu próprio ser, da sua própria substância, um conhecimento de si mesmo. Esse autoconhecimento que o Pai tem de si é o Filho. O Filho é um autoconhecimento do Pai. Mas veja, o Pai não passou a se conhecer a partir de um determinado instante. Então, se o Pai é eterno, ele se conhece eternamente. Então, se o Pai existe desde todo o sempre, e ele é um princípio sem princípio, quer dizer que ele não foi gerado por nada. Ou seja, o Pai não é só incriado, ele é ingerado, ele é não gerado. Ele não procede de nada, ele não é gerado por nada, ele é princípio, mas sem princípio. E na medida que ele se conhece desde todo o sempre, então ele gera esse autoconhecimento de si mesmo, que é o Filho. Então, o Filho, ele é eterno igual ao Pai. Mas como é que ele é diferente? É diferente porque o Pai é uma relação subsistência, né, de paternidade e de procedência, de geração. Ou seja, o Pai, que é o princípio sem princípio, né, não existe Pai sem Filho. Então, eu tenho a primeira relação subsistente, que é o Pai, uma relação de paternidade em relação ao Filho. Mas o Filho é Filho em relação ao Pai. Então, a relação é distinta. O Pai estabelece uma relação de paternidade, o outro uma relação de filiação. Então, a distinção e a diferença de pessoas é por essa relação. e também porque o Pai não é gerado e o Filho é gerado. Mas muitos vão dizer, tá bom, então são pessoas distintas por esses motivos, são diferentes. Mas então, como é que pode ser um só Deus? Pode ser um só Deus porque o Pai gera o Filho desde todo o sempre a partir da sua própria substância e natureza. Ele gera, ele não divide. Então, o Filho não é gerado no tempo. Não é que o Filho passa a existir a partir de um instante. O Filho existe desde todo o sempre. Logo, ele é gerado desde todo o sempre a partir da própria substância do Pai. Então, essa natureza divina, o Pai é plenamente Deus, o Filho é plenamente Deus porque é gerado desde todo o sempre da própria substância do Pai. Só que o Pai é princípio sem princípio e o Filho é princípio com princípio. Mas Deus, ele não só se conhece. O Pai não só se conhece, não só gera o autoconhecimento de si. Ao mesmo tempo que ele gera esse autoconhecimento, ele quer e ama esse autoconhecimento. Por esse ato de querer e amar, acaba procedendo, então, uma terceira pessoa, que é o Espírito Santo. que aí já é uma relação de expiração, não é nem de paternidade, nem de filiação, mas de expiração, de querer. Por isso que Santo Agostinho dizia que o Pai é o amante, o Filho é o amado, e o Espírito Santo é o amor entre o Pai e o Filho. ou que o Pai é ali a memória, que nunca se esqueceu, que conhece profundamente, que é esse princípio, sem princípio, do ser, mas que tem um conhecimento profundo de si, um autoconhecimento, que é o Filho, que é o intelecto, a inteligência, mas ao mesmo tempo quer e ama aquilo que ele conhece. então procede o Espírito Santo, que é a vontade. Então, a partir disso, o que nós percebemos é que pelas... eu tenho a primeira pessoa, a segunda pessoa, a terceira pessoa, mas o que significa dizer que Deus é pessoa? Significa dizer que ele é uma relação subsistente. Ele não é uma relação no sentido lá da categoria de Aristóteles, porque ali era uma relação no sentido acidental. Aqui não. É uma relação substancial. É uma relação subsistente. Ou seja, o Pai é a primeira relação subsistente, onde de fato há plenamente a natureza divina. O Filho é a segunda relação subsistente e ali tem plenamente a natureza divina. O Espírito Santo é essa terceira relação subsistente, onde há plenamente a natureza divina. Então, se a natureza divina não se divide e não se retalha, então eu não tenho três Deuses. Eu tenho um único Deus, mas que por esse ato de conhecer e amar, acaba gerando e procedendo, gerando esse movimento de comunhão eterna, onde eu tenho de fato três pessoas distintas, ou seja, um Deus que é trino nas suas relações, nas suas pessoas, mas ao mesmo tempo é uno na sua natureza. excelente, professor, excelente. Então, só para o nosso ouvinte ficar talvez um pouquinho mais por dentro, isso que o senhor comentou para a gente especialmente nesse momento final da sua fala, diz respeito às processões divinas, quer dizer, de onde vêm as pessoas divinas, porque Jesus diz, por exemplo, no Evangelho de São João, capítulo 8, que ele saiu de Deus, eu saí de Deus, é dele que eu provenho, porque eu não vim de mim mesmo. Então, quer dizer, as pessoas divinas vieram de algum lugar. É claro que quando a gente fala de geração, de Deus tirar o verbo dele mesmo, não significa que Deus está tirando algo dele mesmo para fora. Isso é algo que acontece na intimidade de Deus, no mais profundo da natureza divina. E o professor falou muito bem para a gente, a geração do verbo é um ato do intelecto divino. Então, Deus, ao pensar sobre si mesmo, ele tem uma ideia de como ele é, e essa ideia é o verbo de Deus. E nós temos uma imagem disso que nos ajuda a entender bem dentro do nosso próprio intelecto. Há uma processão dentro da nossa mente quando nós entendemos alguma coisa, quando nós conhecemos algo, pelo próprio fato de conhecer, de entender, faz proceder algo dentro de nós. e esse algo que procede é o conceito daquele objeto que foi compreendido, que foi entendido. E esse conceito é chamado de verbo interior, que depois se manifesta pela fala e vai ser chamado de verbo falado. Sim, Santo Agostinho, por exemplo, um De Trinitate, quando ele analisa a alma humana, ele mostra justamente isso, que você tem uma só realidade, por exemplo, a nossa mente. A nossa mente, quando ela se conhece, você já tem dois, porque uma coisa é a mente, outra coisa é o conhecimento que ela tem dela mesma. Então, no ato de conhecer, a mente já tem duas realidades, ela e o conhecimento que ela tem dela. e na medida em que ela ama aquilo que ela conheceu de si mesmo, você tem, então, um terceiro elemento. Então, no nosso próprio ato, por exemplo, nosso próprio ato da nossa mente de conhecer e de amar, você vê três realidades distintas, mas que, no fundo, no fundo, pressupõem uma única realidade. Professor, chegamos na parte final aqui do nosso episódio, infelizmente, o nosso tempo voa, vou pedir para que o senhor nos dê as considerações finais e tratamos o assunto de forma bem introdutória. Então, se você que está me ouvindo aí, nosso querido ouvinte, querida ouvinte, quer uma parte dois, quer que o professor Joel volte aqui para a gente aprofundar alguns conceitos, trazer algumas outras considerações a respeito da trindade, comente sobre esse episódio nas redes sociais, lá no nosso site, peça, se a gente conseguir aí um bom engajamento nesse sentido, a gente traz o professor Joel aqui de novo e gravamos um parte dois, tá certo? Mas, professor, a gente tem que ir nos encaminhando aqui para as considerações finais. Eu queria que o senhor falasse também um pouquinho para a gente ir encerrando a respeito do imago dei, quer dizer, nós sabemos que nós somos imagem de Deus e como que isso se dá? Como que nós somos imagem de Deus que agora conhecemos, né? Um Deus que é uno e trino. Bom, então, a partir do que nós estávamos abordando aqui, né? Nós vemos que, de fato, a fé católica nessa questão do mistério da Santíssima Trindade nos mostra, de fato, que nós muitas vezes vamos viver uma mistura de claro e escuro, né? Ou seja, as verdades da fé, principalmente, esse grande dogma da trindade, não é nem totalmente claro e nem totalmente escuro, porque, se fosse totalmente claro, seria uma total evidência para nós e para a nossa razão. E não é assim. Tanto que o que nós falamos, com todo esse esforço de explicar usando metáforas ou terminologias, né? Para tentar explicar a razoabilidade de tudo isso, no fundo, é um esforço enorme aonde nós aplicamos tudo isso por analogia, por comparação, por semelhança e até difícil usar os termos, né? Ver quais termos usar para não trair a nossa própria nossa própria fé, né? Então, isso mostra que, de fato, não é uma evidência. Mas, ao mesmo tempo, não é totalmente escura ou absurda, porque se fosse totalmente escura seria absurda, né? E eu acho interessante essa estratégia de Deus, porque, se algo fosse totalmente claro, totalmente evidente, é como se nós fôssemos obrigados a aceitar, porque perante a evidência a razão se curva, né? Nosso livre-arbítrio acaba se curvando. e perante aquilo que é totalmente absurdo, nossa razão também automaticamente acaba rejeitando, né? Então, é como se Deus fizesse uma mistura de claro e escuro, por um lado, para respeitar ali o nosso livre-arbítrio, para que a gente realmente faça uma escolha, toma uma decisão livre, mas, por outro lado, também, para que nós façamos uma escolha que tenha fundamento, razoabilidade e sentido, né? Justamente porque Deus não poderia pedir algo a nós que simplesmente exigisse que nós abríssemos mão daquele elemento essencial da nossa natureza, que é a nossa razão, porque se ele fizesse isso, ele estaria se contradizendo consigo mesmo, porque nos teria criado errado, por exemplo. Então, quando nós pensamos nessa unidade na trindade de Deus, unidade na natureza, trindade nas pessoas, todo esse esforço dos padres da igreja, dos teólogos, da Escolástica e tantos outros, enfim, não digo explicar totalmente, mas vislumbrar e aprofundar esse mistério e ter um pouco de inteligência da fé sobre esse ponto, né? Nós vemos que devemos, Santo Agostinho nos ensina uma coisa muito interessante, ele diz, para não cairmos em confusão, quando nós falarmos sobre Deus, nós temos que, em primeiro lugar, pensar, eu estou falando em relação à unidade de Deus, à sua natureza, ou estou falando em relação às suas pessoas, às suas relações subsistentes. Ele diz, se tivermos, se tomarmos cuidado com isso, de fato, vamos evitar muitos problemas e mergulhar cada vez mais nesse mistério, né? Onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo, apesar de não serem três Deuses, Deus ser o único Deus, possuem o mesmo poder, a mesma dignidade, a mesma glória. Mas, professor, mas como é que o Pai e o Filho e o Espírito Santo podem ser iguais? Eles são iguais na dignidade, no poder e a glória. Eles não são pessoas iguais ou relações iguais. Eles são iguais no sentido de que eles merecem a mesma adoração, o mesmo poder e a mesma glória, porque, no fundo, só existe um único Deus. Porque subsiste plenamente em cada uma dessas relações, que é o Pai e o Filho e o Espírito Santo, a natureza é divina. Então, por isso que eles são iguais do ponto de vista da natureza e, portanto, da glória, da adoração e da exaltação. Mas são distintos do ponto de vista das relações e das pessoas. E, de fato, nós humanos, quer dizer, quando nós paramos para pensar sobre esse grande mistério associado a um outro ponto fundamental da nossa fé que nos diz que nós somos criaturas de Deus e que o ser humano, além de ser criatura de Deus, ele foi feito à imagem de Deus. Ora, nós somos imagem de Deus justamente por todos esses elementos e essas grandes potencialidades da nossa alma. Como eu mesmo já disse aqui, Santo Agostinho, por exemplo, faz uma associação muito bela nesse sentido, mostrando que o ser humano é portador de uma memória, de uma inteligência e de uma vontade. E, portanto, o ser humano é a imagem de Deus nessa tríplice dimensão. Ele tem memória, inteligência e vontade. A memória é ligada ao ser, a inteligência é ligada ao conhecer, a vontade é ligada ao querer. o pai, portanto, que é a memória, é fundamento primeiro do ser, o filho, que é o princípio do conhecer, é o intelecto, é o autoconhecimento do próprio pai, o Espírito Santo é a vontade, é aquilo que está ligado ao nosso querer, porque é resultado desse ato de querer e amar do pai em relação ao filho. Então, de fato, Deus não só sustenta e ilumina o nosso ser, mas também o nosso conhecer e o nosso querer. E nós somos imagem de Deus justamente porque não só temos uma corporiedade e somos capazes de viver, crescer, de se nutrir, de crescer e de se reproduzir ou de sentir, mas nós somos capazes de conhecer a verdade e além de conhecer a verdade, somos capazes também de amar e querer o bem e contemplar o belo. Infelizmente, às vezes, o ser humano, isso desde Adão e acabamos reforçando essa realidade de filhos de Adão, optamos e preferimos muitas vezes ferir essa imagem do que de fato aceitar Cristo como Redentor porque somente nele que essa imagem pode ser restaurada. Ela não foi destruída, mas ela foi ferida e o ser humano continua sendo imagem de Deus, mas uma imagem muitas vezes ferida, embaçada, mas em Cristo nós podemos recuperar essa capacidade de conhecer a verdade, de querer o bem, de contemplar o belo e de amar livremente, capaz de se autodeterminar e de se ofertar gratuitamente a Deus e ao próximo. Muito bem, vamos agora falar do santo de hoje que é ninguém mais ninguém menos que São Tiago Menor. Tiago Menor ao lado de Tiago Maior filho de Zebedeu também faz parte daqueles que foram escolhidos pessoalmente por Jesus. Ele é sempre denominado no Novo Testamento como filho de Alfeu. No livro do Atos dos Apóstolos a gente vê que ele era uma grande liderança na igreja de Jerusalém. O concílio de Jerusalém foi realizado ali na sua igreja, na sua diocese, nós diríamos hoje. Por isso que ele confirmou o pronunciamento de São Pedro no concílio de que os pagãos poderiam ser recebidos na igreja sem a circuncisão. Esse talvez tenha sido o ato mais relevante que nós lemos dele na escritura. São Paulo em 1 Coríntios diz que Jesus já ressuscitado apareceu a Tiago antes dos outros apóstolos na ocasião da sua ida a Jerusalém. Ele é chamado por São Paulo também de coluna da igreja junto com Pedro e João. A epístola de São Tiago do Novo Testamento é dele também, São Tiago Menor. Ele nunca se apresenta como Tiago o irmão do Senhor, mas como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então há um certo debate até se Tiago filho de Alfeu e o Tiago chamado irmão do Senhor são os mesmos. Lembrando que irmão do Senhor claro não quer dizer que sejam irmãos de sangue certo? Além da Bíblia o escrito mais antigo que nós conhecemos que fala sobre São Tiago Menor mais precisamente sobre a sua morte está no Antiguidades Judaicas do Flávio Joséfo um conhecido historiador judeu essa obra do século sacerdote Anano filho de Anás que é sogro de Caifás do evangelho mandou apedrejar São Tiago no ano de 62 existe também um proto evangelho de Tiago que é um escrito apócrifo não é reconhecido como canônico não está nas sagradas escrituras mas que é tradicionalmente acreditado a São Tiago Menor nessa obra nós lemos ali no primeiro século já sobre a virgindade perpétua de Maria por exemplo no novo testamento ele é o primeiro autor entre as chamadas cartas católicas que são aquelas cartas que foram enviadas não a uma igreja só como Roma Éfeso etc mas a muitas igrejas é um escrito bastante importante porque ele insiste muito sobre a necessidade de não reduzir a própria fé a uma abstração ou a meras palavras mas de expressá-la concretamente em boas obras a fé sem obras é morta clássica frase de Santiago então nós vemos na sua carta um cristianismo concreto prático a nossa fé deve se realizar na nossa vida no amor ao próximo algumas vezes aquela declaração de Santiago de que a fé sem obras é morta foi colocada como uma oposição as afirmações de São Paulo que diz que nós somos tornados justos por Deus não pelas nossas obras mas pela nossa fé mas o que a gente precisa entender é o seguinte São Paulo ele vai se colocar contra o orgulho daquele que pensa que não precisa do amor de Deus daquele que pensa que pode se santificar sozinho se justificar sozinho sem a graça de Deus ao contrário Santiago fala das obras como um fruto normal um fruto natural frutos não é e São Tiago repete e nos transmite esse conceito São Paulo está falando daquelas pessoas que ainda não tem fé e que precisam portanto da fé para se santificar São Tiago está falando daquelas pessoas que já tem fé mas que precisam então traduzir essa fé em obras então são palavras diferentes para situações diferentes São Tiago Menor sempre foi considerado um grande exemplo de pureza de dedicação de abnegação ele converteu muitos judeus a fé cristã e além de tudo recebeu a coroa do martírio as suas relíquias foram colocadas na igreja dos santos apóstolos em Roma e a sua festa se celebra no dia 3 de maio São Tiago Menor rogai por nós Rezemos a Virgem nossa doce suzerana que nos proteja nos guie e cuide do nosso apostolado Subtum presidium confudimus Sancta Dei Genitrix Nostras deprecaciones nedespicias in necessitatibus nostres Seda perículos cunctes libera nos sempre Virgo gloriosa et benedicta Amén Professor Joel muito obrigado pela sua participação pela sua generosidade em gravar comigo a gente sabe de todo o empenho do senhor em estar com a gente hoje aqui obrigado por compartilhar um pouquinho do seu conhecimento e eu espero que seja a primeira de muitas outras oportunidades o primeiro de muitos outros encontros eu que agradeço Peter obrigado pelo convite por todos que vão ouvir esse programa esse podcast e espero realmente que o tempo passa rápido ou seja nós chamamos aqui atenção para alguns pontos para algumas questões então a finalidade é mais despertar realmente nas pessoas o interesse de rezar e estudar mais sobre essa questão da trindade de mergulhar mais nesse grande mistério então espero que toda essa nossa conversa que ajude os nossos ouvintes a se aprofundarem um pouco mais sobre esse assunto e com certeza o que não falta é literatura e material sobre isso então eu agradeço também a participação aí de todos e o convite que me foi feito e que realmente isso seja proveitoso para todos nós e chegamos ao fim de mais um episódio do cooperadores da verdade se você gostou se você aprendeu algo novo compartilhe nas suas redes sociais recomende para os seus amigos porque isso nos ajuda demais tem muita gente que precisa conhecer amar viver e defender a fé católica não é e se você leva o nosso conteúdo para essas pessoas você vai estar ajudando elas a se tornarem católicas de verdade e para compartilhar para recomendar não custa nada né então é um bem que você faz para todo mundo primeiro para você mesmo porque é um ato de caridade levar bons conteúdos conteúdos católicos para as pessoas que precisam depois você nos ajuda né porque leva o nosso conteúdo para as outras pessoas e faz o nosso apostolado crescer e ajuda essas pessoas que estão precisando do conteúdo que você compartilhou né é bem para todo lado não tem motivo para você não compartilhar e não recomendar o cooperadores para os seus amigos tá bom o cooperadores da verdade é um projeto que pertence ao centro de estudo são francisco de sales que por sua vez pertence à milícia de santa maria a ordem a qual faço parte e quem quiser conhecer mais pode acessar miliciadesantamaria.org.br muito obrigado por ter me ouvido até aqui reze por nós salve maria miliciadesantamaria.com.br miliciadesantamaria.com.br miliciadesantamaria.com.br